Quanta gente de coração lindo me escrevendo, dizendo, Dalsy, estou rezando nisso. Claro, nós estamos ainda em clima de novena, clima de festa, clima de padroeira do nosso país. E olha gente, quantas bênçãos, quantas graças. A Ana Maria me escreveu, dizendo assim, Dalsy, o Escolhas da Vida me ajudou sem eu perceber, mas me ajudou a sentir uma paz muito grande. E hoje eu tomei consciência nisso, eu queria contar pra vocês. Ana Maria, beijo nesse coração, meu anjo, obrigado pela sua mensagem, obrigado por todos aqueles que estão me escrevendo agora, estão me contando um pouco como é que foi a sua festa, como é que foi celebrar a padroeira do Brasil, quais graças que você tem recebido. Gente, tem muita gente que me diz, Dalsy, quando você traz assim aquela palavra de orientação, ou quando alguém vem ao programa trazendo uma orientação sobre relacionamento, como isso faz bem ao coração. Algumas expectativas que você está e de repente uma conversa com alguém aqui no programa te ilumina os caminhos. Quem veio me visitar um dia? Meu bom amigo William Sanches. Minha gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos nesse momento ouvir aquilo que tocou a alma e o coração com as palavras do William Sanches e depois a nossa novena. Vai lá. William Sanches, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Só alegria, sempre um prazer estar aqui de volta, estava com saudades já. Eu também estava com saudades e inclusive chegou com um tema muito bacana. Quando a gente fala assim, de relacionamento próspero, eu estou dizendo assim, um relacionamento que dá certo, um relacionamento com perspectiva, o que significa? Um relacionamento bom, né? Quando nós buscamos um relacionamento, nós buscamos prosperidade nele, um relacionamento que nos faça bem, que nos faça felizes e que a gente possa compartilhar também essa felicidade junto com a outra pessoa que nós estamos nos relacionando. Você sabe, Dalsy, que esse relacionamento não precisa ser só entre um casal. Pode ser um relacionamento próspero com o seu filho, um relacionamento próspero com os seus colegas de trabalho, um relacionamento próspero com a filha, que muitas vezes você está distante, um relacionamento próspero com a sogra, aquela coisa assim, ah, estava difícil conviver com ela, mas o que eu posso aprender naquele momento ali? O que eu posso fazer de atitude concreta para dar passos nesse relacionamento próspero, por exemplo? Nos darmos sem expectativas, porque quando nós vamos nos relacionar, nós criamos expectativas. E quando o outro não consegue atingir as expectativas que nós queremos, a gente põe a culpa no outro ainda, né? Você já viu, por exemplo, casos assim, chega a dizer para o outro assim, eu te amo, e aí fica aquele vazio assim, esperando que o outro fale. Você não vai falar nada? Mas às vezes não é o tempo do outro de falar, não é isso? E tem outras maneiras de falar também, eu te amo. Quando a gente não constrói expectativa, o que o outro trouxer para mim é bacana, é bonito, é bom, porque ele deu o que ele conseguiria dar, né? Eu não posso cobrar do outro que não está no tempo dele ainda, William. E tem alguma, assim, algum sinal de que esse relacionamento aí não vai ser próspero, não? Isso aí não tem futuro. Tem, aquele relacionamento que você começa dizendo assim, o outro vai me fazer feliz. Se você começar qualquer relacionamento achando que o outro vai te fazer feliz, ou aquela coisa assim, o outro vai me completar, ali você já tem um passinho para não dar tão certo assim. Você coloca muita responsabilidade nos ombros do outro. Nos outros do outro. Quer dizer, o outro já tem responsabilidade dele ser feliz. E aí você pega toda a sua carência, toda aquela sua... Então o outro agora vai me fazer feliz. E para fazer você feliz, muitas vezes você fala assim, você tem que ser do meu jeito. Aí começa a dar tudo errado. E ainda tem uns que falam assim, quando casar eu conserto. Ó, esses dias eu estava assistindo os seus vídeos na internet e num deles você estava dizendo com muita clareza, esse namoro aí é o quê? Não está indo para frente não, né? Está só dando dor de cabeça, está só fazendo você infeliz. Esse namoro parece que não acrescenta nada, diminuiu você, deixou você mais de mal com a vida. Ei, esse namoro aí, corta. E a pessoa não tem coragem de cortar. E vai empurrando, né? Nós nos esquecemos de uma coisa muito importante. O namoro é para a gente conhecer a outra pessoa. Então se a outra pessoa já está dando sinais de que os valores não batem com os seus, a ética, a moral, os desejos, até o sonho, você tem que conhecer o sonho das outras pessoas. Não está funcionando, não está batendo, então opa, é um sinal de que eu tenho que cuidar um pouco mais desse relacionamento, aí ele vai dar certo. A Janessi, Janessi, ela está perguntando sobre o relacionamento próspero, não significa relacionamento perfeito. Ela quer que você fale um pouquinho sobre isso. É verdade, né? Pois é, a perfeição dá uma sensação de destino, né? Eu tenho que chegar até aquele ponto ali, então tem que ser perfeito. Não, estamos lidando com os seres humanos e claro que vem desafios. E é dentro dos desafios que a gente vai aprender a ser cada vez mais prósperos. Prosperidade é todos os dias, é um passo. Imagina hoje a gente terminar o dia sem briga, um dia próspero, terminar um dia com uma benção na sua casa, comemorando algo bom que aconteceu, detalhes pequenininhos, sabe, daquilo que foi acontecendo e você consegue agradecer. Quando você fica buscando a perfeição, você fala, puxa, eu não tenho aquilo, está me faltando tal coisa na minha casa, está faltando tal coisa no meu, ele não me falou bom dia, ela não me deu boa noite. Quer dizer, eu vou estar sempre buscando a perfeição, a perfeição vai me distanciar ainda mais da prosperidade que já está todos os dias com você. Tem gente que bota a culpa em Deus, é verdade. O Antônio Carlos está falando lá do Recife. Antônio Carlos, um abraço para você e para todo mundo aí do Recife. E é verdade, né? Tem gente que bota a culpa em Deus. E ainda fica quieto dizendo assim, Deus quis assim e simplesmente não fala mais nada. Nós podemos nos movimentar assim, né? A fé gera ação e a ação gera milagre. Olha que bonitinho essas três etapas. Nesses dias eu ouvi uma coisa que eu não acreditei. Alguém me disse assim, com uma certa raiva até, olha só o que Deus arrumou para mim. Ela estava falando sobre o marido dela. Olha só o que Deus arrumou para mim. Ô filha, eu disse assim, ô, calma lá, essa história de botar sobre Deus a responsabilidade, ei, você fez um discernimento ao longo do matrimônio? Você buscou construir alguma coisa? Aí fica muito fácil, né? A coisa começa a dar errado aí. Dizem que amor é cego. Mas não é que o amor é cego, o amor não é cego, o amor é incondicional, ele é maravilhoso. Ele vê só o que é de bom, principalmente quando está namorando. Por isso que nós falamos no começo do programa da importância do namoro, do conhecer a outra pessoa com detalhe, mas conhecer por dentro, conhecer a família, conhecer as ideias, para depois não falar assim, olha que Deus me mandou, eu estou passando uma prova, eu tenho que passar por essa prova. Muitas vezes também faz isso o tempo todo. E aí começa a se distanciar do outro e não conversa. Relacionamento próspero é aquele onde acontece a comunicação. Quando você era criança, você brincava com aquele telefone que era uma latinha, uma linha. Telefone de fio. E aí, quando um falava, o outro tinha que colocar na orelha, no ouvido para poder ouvir. Relacionamento é a mesma coisa. Se um fala e o outro fala também, ninguém escuta. Então, enquanto um está falando, o outro precisa ouvir. É aquele telefone que você precisa esticar. Essa comunicação precisa acontecer dentro do relacionamento para que ele seja próspero. Eu quero que nesse momento você faça exatamente esse gesto. Pega o seu terço em mãos e recebe comigo assim. Maria, passa na frente. Abre estradas, mãe. Abre casas, corações. A mãe indo à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. A mãe leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. E eu quero que nesse momento você diga o que é impossível na sua vida. Pagar aquela dívida que você está dizendo. Ou seja, eu não estou mais dando conta. Maria, é isso. Pede o impossível. Maria, passa na frente. Maria, desata esse nó. A dívida na minha vida. É a doença que chegou e você diz. Eu preciso ter calma nessa hora, Delcides. Pede a Nossa Senhora. Desata esse nó, mãe. Traz paz ao meu coração. Vai acalmando, mãe. Vai serenando. Vai amansando os corações. Vai acabando com o ódio, com as mágoas, as maldições. Termina com as dificuldades, mãe. Com as tristezas, as tentações. Tira seus filhos do caminho da perdição. Passa na frente, mãe. Cuida de todos os detalhes. Protege. Ampara. Tu és mãe. E também porteira. Vai abrindo os corações, mãe. Maria, eu te peço. Passa na frente. Vai conduzindo. Vai ajudando. Vai curando os filhos. Os filhos que precisam de ti, mãe. Que precisam do teu amor. Que ninguém fique decepcionado. Depois de ter clamado, invocado, pedido a tua proteção e a tua presença. Só tu, mãe, com o poder do teu filho Jesus. Pode resolver as coisas que são impossíveis. Eu volto a pedir para que você diga com clareza. Qual é a situação impossível? Quem sabe é um filho que está nas drogas. Diga a Nossa Senhora. Cuida desse impossível para mim, mãe. Porque para o teu filho Jesus, nada é impossível. Pede a Nossa Senhora. Quem sabe uma causa na justiça que parece que não sai nunca. Pede a Nossa Senhora. Passa na frente, mãe. Desata esse nó. Maria, passa à frente da minha vida, da minha família, da minha saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga comigo agora, com força, com fé. Nossa Senhora, mãe de todas as graças. Rogai por mim. Rogai pela minha família. Eu peço que agora você se volte aqui para Nossa Senhora de Fátima. Para essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu me consagro ao teu coração. Senhora minha e minha mãe. Eu me ofereço inteiramente ao teu coração. E como assim sou vosso, boa e incomparável, mãe. Guardai-me, defendem-me, protegei-me, amparai-me, como filho vosso. Assim seja. Como propriedade vossa. Assim seja. Minha família é tua, mãe. Cuida da minha família. Cuida de quem mais precisa nessa família. Senhora minha e minha mãe. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por todos nós. Senhora de Fátima. Rogai por todos nós. E que a Santa Cruz seja nosso guia, nossa fortaleza e nossa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa a graça de Deus chegar a esse coração, restaurar suas forças. Te fazer uma criatura nova. Porque eu me consagro a ti. Oh mãe. Eu me consagro a ti. Oh mãe. Eu me consagro a ti. Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a ti. Mestra e rainha. Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Acaso não sabeis Em uma advogada Ó, a novena é sempre um momento muito especial, né? Por isso que tem muita gente recebendo bênçãos e graças dos céus com a nossa novena Maria Passa na Frente. Mas agora, eu quero que você esteja atento. Porque eu quero que você cuide do seu físico. Cuidamos da alma, da sua espiritualidade, das suas emoções. E agora, desse físico, pra você estar forte nas batalhas. Vai. Eu vou acompanhando assim, cada dia, as pessoas que me ligam, que entram em contato, que mandam mensagens. Mas, Dalcides, minha vida tá sendo transformada. Dalcides, como eu queria aquele abraço. Se você é do Rio de Janeiro, eu quero me encontrar com você amanhã. Eu já tô ansioso. Amanhã, cedinho, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Porque, ó, Missa O Rio celebra na Capela Nossa Senhora da Penha. Olha, sábado 14, ou seja, amanhã. 9 horas da manhã, eu vou tá lá. Aí você fala, mas onde que fica, hein, Dalcides? Fica aí, ó, Estrada de Paciência, 807, bairro Cosmos. Vem comigo. Ó, meus braços já estão abertos, já. Porque eu quero abraçar você, assim, com todo amor, com todo carinho. Faltam poucas horas pra gente se encontrar. Menos de 24 horas. Quero estar com você. Beijo, tchau.